Alô garotada, esse ano nós vamos sair de espantalho, tá certo ou não tá? Se meu dinheiro acabar, eu não vou deixar de brincar Com a roupa velha eu quebro o galho e saio de espantalho por aí Se meu dinheiro acabar, eu não vou deixar de brincar Com a roupa velha eu quebro o galho e saio de espantalho Pra que dinheiro? Não sei pra que Tenho alegria demais e ainda tenho você em casa Não fico não, vou de espantalho e vou de pé no chão por aí Se meu dinheiro acabar, eu não vou deixar de brincar Com a roupa velha eu quebro o galho e saio de espantalho Se meu dinheiro acabar, eu não vou deixar de brincar Com a roupa velha eu quebro o galho e saio de espantalho Pra que dinheiro? Não sei pra que Tenho alegria demais e ainda tenho você em casa Não fico não, vou de espantalho e vou de pé no chão É o bloco do galho e saio de espantalho e vou de pé no chão É o bloco do galho e saio de espantalho e vou de pé no chão